Fala, Luan, de volta aqui para mais uma semana de aula. Nessa semana atividade 3, na página 11, a gente vai falar um pouco sobre ligações químicas. Vamos ver o que é? Ligações químicas. As ligações químicas correspondem à união dos átomos para a formação das substâncias químicas. Em outras palavras, as ligações químicas acontecem quando os átomos dos elementos químicos se combinam uns com os outros, formando substâncias. Os principais tipos de ligações são ligação iônica. Temos o ganho ou perda de elétrons. Ocorre a transferência de elétrons. Então aqui, a ligação iônica. Esse aqui, a formação do cloreto de sódio aqui, que é o exemplo. O sódio está perdendo um elétron para o cloro. Então o cloro está ganhando esse elétron que vinha do sódio. Então ligação iônica quando há o ganho ou perda de elétrons. Depois nós temos aqui a segunda ligação. A segunda ligação covalente. Ou ligações covalentes. São o compartilhamento de elétrons. Ou seja, aqui no exemplo da água. O hidrogênio está compartilhando esse elétron dele com o oxigênio. E o oxigênio está compartilhando esse aqui com o hidrogênio. Então ambos estão compartilhando esses elétrons. Por quê? Ambos precisam desses elétrons. Ao contrário dessa primeira ligação aqui, onde um perde e o outro ganha elétron. Aqui ninguém perde, ninguém ganha elétron. Eles passam a compartilhar. Esse elétron do hidrogênio vai girar junto aqui na eletrosfera do oxigênio. Assim os dois ficam com o número de elétrons que eles precisam. E a última ligação aqui é a ligação metálica. É a existência de elétrons livres. Então esses elétrons livres acabam se ligando para formar uma outra substância. Esse é o exemplo da ligação metálica. Regra do octeto. Na tabela periódica, a última coluna vertical, a família 8A ou família 18, igual está na pocina de vocês aí, temos os gases nobres. E por que ele tem esses nomes? A gente vai entender aqui embaixo. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Que não se combina com outros elementos químicos. Por possuir uma eletrosfera estável. O que é isso? Eles não precisam se combinar com ninguém. Eles já tem a quantidade de elétrons que eles precisam para ser um átomo feliz. Todo átomo para ser feliz precisa ter 8 elétrons na sua última camada. Ao contrário dos outros que precisam se ligar com outros para ter outro elétron, para ter 8 elétrons na última camada, eles não precisam se ligar com ninguém, pois eles já têm 8 elétrons na sua última camada. Veja os exemplos aqui. Nas camadas K, L, M, N, O, P e Q, que a gente já viu na outra aula. Então, esses gases não vão se combinar, pois eles já possuem 8 elétrons na eletrosfera, na outra elétron na sua última camada. Ah, mas professor, estou vendo que o hélio aqui, ele só tem 2 elétrons na sua única camada. Isso é uma exceção. O hélio só precisa desses 2 elétrons para ser um átomo feliz. Mas olha os outros. Neônio. A última camada dele é a camada L. 8 elétrons na última camada. Depois, o argônio. A última camada dele é a camada M. 8 elétrons. Depois, o criptônio. A última camada dele é a camada N. 8 elétrons. Xenônio. A última camada dele é a camada O. 8 elétrons. E radônio. A última camada dele é a camada P. 8 elétrons. Então, eles já estão estabilizados. Eles já têm 8 elétrons na sua última camada. Eles não precisam se misturar com mais ninguém. Está aí o nome, gases nobres. Não se misturam com ninguém, pois eles já estão estabilizados. Lembrando que a exceção aqui é o gás hélio. Funções químicas. A gente vai ver agora as funções químicas. Ácidos, bases, sais e óxidos. O que são funções químicas? É o agrupamento de substâncias que apresenta as propriedades semelhantes. Essas propriedades são chamadas funcionais, pois determinam o comportamento das substâncias. As principais funções químicas inorgânicas são ácidos, bases, sais e óxidos. O primeiro que a gente vai ver aqui são os ácidos. Toda substância que em solução aquosa, ou seja, na água, sofre dissociação do cátion hidrogênio. Ou seja, se eu jogar um ácido na água, ele vai liberar o hidrogênio, que é um cátion H+. Como o único cátion. Todos os ácidos apresentam entre suas propriedades a capacidade de conduzir a corrente elétrica quando dissolvidos em água. Em escala de 1 a 14, as substâncias ácidas têm um valor inferior a 5. alimentos de natureza ácida. Café, coca-cola, limão, abacaxi. Na atmosfera, vários gases poluentes, especialmente os óxidos de enxofre e nitrogênio, combinam-se com a molécula de água da atmosfera, causando a chuva ácida. Frequentemente, as regiões altamente industrializadas. Então, o que acontece aqui? A indústria está liberando os óxidos, está liberando enxofre, está liberando nitrogênio, está liberando carbono, certo? E eles vão fazer o quê? Eles vão se combinar com as moléculas de águas que estão presentes na atmosfera, nas nuvens aqui. Quando há essa combinação dos gases poluentes mais as moléculas de água, acontece o fenômeno chamado de chuva ácida. Esse fenômeno é extremamente prejudicial. Olha aqui as consequências que eles causam. Então, formação de chuva ácida, gases poluentes mais a água presente na atmosfera, nas nuvens. Ok? Aqui alguns exemplos de ácidos, que estão presentes no dia a dia da gente. Ácido clorídrico, também chamado de muriático. Quando impuro. É utilizado na limpeza, encontramos no suco gástrico, ou seja, no nosso estômago. É responsável pela sua acidez. A fórmula HCl. Então, como eu disse anteriormente, você vai olhar que todo ácido tem a presença do hidrogênio no início da sua fórmula. Então, olhou o Hzinho aqui na frente. Não sendo a água, lógico que a água não é ácido. As outras substâncias são todas ácidas. Ácido sulfúrico. Usado na produção de fertilizantes, nas antigas baterias e automóveis, na produção de tintas, explosivos, corantes, produção de papel, plástico, entre outros. Sua fórmula H2SO4. De novo, o H no começo da fórmula, para mostrar que ele é um ácido. Ácido carbônico, presente nos refrigerantes gaseificados. Fórmula H2CO3. De novo, H no começo da fórmula. Alguns ácidos são realmente venenosos e difíceis de manusear. Corrosivos. Porém, temos ácidos que não apresentam perigo. Por exemplo, o ácido acetil salicílico, AAS. Usado na fabricação de medicamentos. Todo composto de natureza ácida terá em sua formulação o íon H⁺ no início da fórmula. Pode ver que todo ácido tem um H no começo da fórmula, com exceção da água. Se eu jogar água na água, ela só vai formar mais água, não vai liberar o H₁. Então, aqui alguns exemplos de ácido. A pinga, a cachaça, pH 3,5. Cacau em pó, pH 6. Chá, café, as frutas cítricas, o tomate, a cerveja, a Coca-Cola, o leite, o limão. Então, são todos exemplos de ácidos. Ok? Lembrando, então, o H no começo da fórmula. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Leiam com atenção a apostila. Leiam os enunciados também com muita atenção. E qualquer dúvida, é só me chamar no WhatsApp da Domingos. Beleza, pessoal? Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau.